Se inscreva no canal Dinho Universo, deixe o like e compartilhe os vídeos. Boa tarde pessoal, eu é Júnior, aqui novamente fazendo aqui esse vídeo aqui, para colocar aí no canal de Dinho Universo, agradecendo aqui o pessoal que tem me ajudado aí, primeiramente Deus, né, segundo vocês aí, que estão me ouvindo aí, me assistindo, vou pedir aqui para minha irmã ler aqui a lista. Irei ler a lista. Antônio Marcelo Maia de Silveira, R$ 30,00, Valdemir Vitorino, R$ 10,00, Felipe Almeida de Souza, R$ 1,01, Marcos Início Antunes de Souza, R$ 10,00, Paulo dos Santos Ribeiro, R$ 500,00, Alain de Arruda Marçal, R$ 20,00, Paulo Henrique Cortez, R$ 70,00, Elieldo Neco da Silva, R$ 20,00, Antônio Everardo de Paiva, R$ 10,00, Afonso Ricardo Souto, R$ 10,00, Alberco Costa Freitas Neto, R$ 10,00, Marcos Aurélio Pinto, R$ 30,00, Luiz Henrique da Silva Gomes, R$ 6,00, José de Paiva Forte, R$ 30,00, Carlos Alberto Borges da Silva, R$ 10,00, João Gomes da Costa, R$ 10,00, Silão Ferreira dos Santos, R$ 8,00, Elisiário Rogério de Moura, R$ 10,00, Bruno Pereira Ferreira, R$ 50,00, Lucas Barbosa Vieira, R$ 200,00, Total R$ 1.045,11, Desde já eu agradeço aí a todos que estavam me dando essa ajuda, que Deus abençoe e possa dar em dobro a cada um. Um abraço, fica com Deus. Se inscreva no canal Guinho Universo, deixe o like e compartilhe os vídeos. Se inscreva no canal Guinho Universo, e 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 se inscreva no canal Guinho Universo, Obrigado.